Salve garagem, beleza? Tô sumido né? Bom, é o seguinte, comprei aqueles projetor retrofit e instalei no Golfão, vocês vão ver aí já já Eu tava doido pra ver como é que ia ficar no carro, montei ele, não terminei ainda Vai ter muita melhoria, muita regulagem, vai ter um esquema elétrico que vai ficar na parte 2 Porque quando eu ligo o farol, você alterna da baixa pra alta Vou ter que fazer um esquemazinho elétrico ali para não acontecer isso Mas isso aqui é um vídeo rápido, só mostrando pra vocês aí como é que tá ficando E na parte 2 eu vou explicar o projeto certinho do farol, beleza? E até tô esquecendo as coisas, pô, tô desacostumado pra caramba pra fazer abertura aí no vídeo aí Faz tempo que eu não faço vídeo né? Mas é o seguinte, já curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí Coloca lá pra receber todas as notificações E é isso aí, beleza? Agora bora pro vídeo Cara de mal né? Isso é louco Doideira hein? Olha os olhão dele, ficou massa hein? Não tá terminado hein? Essa lente aqui, eu peguei do meu farol antigo Ela tá meio ruim Tá vendo? Tá meio abranquiçada E é por fora Essa aqui já tá boa Acho que bateu muita coisa aqui Ou foi pintura, não sei, já passei até gasolina aqui O negócio não desmancha, ou seja, vou ter que trocar E é isso aí, eu peguei do meu farol antigo E é isso aí, eu peguei do meu farol antigo Olha o projetorzão aí É o seguinte, ele vem um monte de pecinha Aí eu já parafusei aqui ó Com muito cuidado Aí aqui é o seguinte ó A porca que eu falei Vai aqui Você vai encaixar lá no buraco do farol lá Com essa peça aqui né Aí encaixa lá Que esse daqui que é pra não ficar vibrando Pra ele não gastar o cromado aqui ó Tem que ter isso Provavelmente coloca essa porca aqui Por cima de uns desses ferros aqui Esse daqui é pro Dubolfi ó Esse aqui é pro H4 Ele vai bem aqui ó, tá vendo? E a porquinha por cima Aí depois que encaixou lá Rosqueou a porca aqui ó Coloca esse suportezinho aqui Parafusado com três parafusinhos Que tá aqui dentro aqui ó Cadê os parafusinhos? Aí esse parafusinho pequeno aqui Que vai segurar a lâmpada Vou ligar aqui só pra vocês verem Mas é só o Angel Eye Porque eu não tenho lâmpada ainda do projetor Aí ó, fiz a estufinha aqui Primeira vez que tô usando Esse suportezinho térmico A estufinha tá aqui ó Ó, tem que colocar Não pode colocar o ar quente Virado direto pro vidro Porque senão dá posta E as fumaças que saem aqui ó É o Futa Crepe que tá queimando Tá vendo? Hahaha Faz parte Faz parte É isso aí Vamos lá, deixar um tempinho aqui Depois eu não ia desmontar Como eu fiz pra tirar esse vidro Sem quebrar De novo Porque é o seguinte Eu tive que sacrificar um farol aqui Pra eu ter o vidro dele Esse aqui era o meu farol bom ó Aí eu fiz o seguinte Peguei uma lixadeirinha Com disco de corte É bem fininho E passei mais ou menos Nesse rumo aqui ó Na volta inteira Eu fui no zoiômetro mesmo Mas também com muito cuidado aqui Pra vibração da lixadeira Não bater no vidro E não trincar Foi o jeito mais fácil que eu achei Ah, usar esse soprador térmico e tal É difícil e dá ruim Beleza Você cortou aqui Tirou o pedacinho que vai sobrar aqui Ele vai sair inteiro fora Você vai pegar uma facinha de serra E vai serrando Você vai passando aqui ó Você vai cortando a borrachinha aí Com a facinha de serra mesmo na mão Aí ó, tá vendo aqui ó Foi cortando aí Depois aí você vai pegar uma Uma espatulazinha de plástico Vai colocar aqui Vai sair facilmente Esse foi o jeito mais fácil que eu achei Pra tirar o vidro Aí como é que tá o protótipo Do protótipo Aumentei ele 50mm pra trás né Para os leigos 5cm E ó Dá uma olhada Ó no lugar Ó massa né Já dá pra apanhar a lente ó Aí ó Aqui tá Dá pra arrumar Mas não vira né Eu acho que não vira fazendo esse daqui não E eu não vou Arregaçar o O que tá no carro Porque aquele lá tá zerado Aí não vira Ó no olhômetro aqui ó Eu só torei a lixadeira aqui Tirei aquela Aba que tem aqui pra fora Aba externa né Depois passei uma facinha de serra Só isso Aqui ó Aqui já tava quebrado mesmo Tá vendo esse pedaço aqui Mas aqui é o metcapial Aqui já era O melhor jeito é tirar assim cara Na precisão ali Na lixadeirinha Desquinho fino E já era E já era Tempo E já era E já era Se inscreva no canal 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 E aí